Yeah, yeah, pode me chamar de outro Vai, olha essa velocidade No tuto ninja que corra a metade Mano, eu sou o Cague, eu que mando na cidade Danso e beijoso só passa a vontade Olha esse símbolo nas minhas costas Yeah, yeah, toma milhão e a Cristina gosta Yeah, yeah, me teleporto pra onde eu quero Se você correr é pior, eu te pego Vai, leva a rádio pra ficar esperto Deixa eu te mostrar porque eles me chamam de relâmpago amarelo Yeah, teleportando por Kunais No piscado de rodas, eu te deixo pra trás Céu da minha frente, eu tô correndo demais Ei, Naruto, me respeita porque eu sou seu pai Yeah, tem me dado a rir do Raika Gakuna é brilhante, tá atravessando sua face Sem maldade, pujando, mano, atravessa minha cidade Manda ataque, pega a barra, que é o Minato, não me cara Quarto rocado e no topo, pulso no jogo Eu sou mais sombra do fogo, que é louco, tá? Gizou mix, sumi down de novo Acelera tipo o tempo todo, a milhão é fogo Sua roda, tumis e me vim Sensei do roubito, dormindo o kaká Lepro de irmão do Babu Re Eu lembro o nome da Guiru, Zé Né Saga Entre em Ouro, Timara, o Minato é melhor que o Daga Eu fui de gama, punta na sua vila Essa cura, uma roupa, gente em mim Lá no Shibu, derrela, nós domina Que modo sério, nem porque nós é esse rica Kushina, nada manhã Tomo dan, no Rasengan Helminar, ninja, muito bravo Lendo do clã Shiki, fudinha Kushina, garra da cura, eu te levou E eu sei que esse não é o fim que a gente zonhou Nosso filho vai crescer Ele é o menino da pro vestia Eu já consigo ver O seu jeito ninja Mesmo com essa cura, ela resvelada em ti Eu já consigo sentir Que você vai fazer muitos amigos ainda Nós nos veremos um dia É, gruta, eu sei de volta a ver Filho, o país anda na vila Pode me chamar de Time Olha essa velocidade No tutu ninja, ficou a metade Mano, eu sou Tchau 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 Tchau